Esse vídeo aqui é só para eu lembrar das configurações do emulador. Então vamos lá. O do Playstation 2. Eu estou usando aqui essa versão. Espera aí, pegou um pegarro aqui. A 1.7.38. Até saiu uma nova, vai ser uma mais estável. Mas por enquanto vamos ficar com essa. É que o que a gente está usando? Na interface está assim. Acho que no vídeo vai dar para ver direito ou não. Mas isso aqui é mais para eu lembrar. Talvez se alguém estiver vendo o vídeo. Vou testar tudo bem. Mas depende. Aqui eu coloquei a opção de processador. É bom vocês darem uma olhada. Ah, isso aqui vai ser bom. Para eu tirar esse automatic check. Legal. Game list indiferente. A bios que eu estou usando. Eu tenho esse pack. Mas eu estou usando esse. Isso é bom para... Muito importante. Às vezes alguns jogos podem dar conflito ou não. A minha configuração do emulador está assim. Lembrando que nessa nova versão do emulador. Você pode fazer uma configuração separada por jogo. Tu abre ele uma vez. Vai cair aqui. É o clipe com direito. E faz uma configuração só para ele. O frame está assim. Eu não mexi muito. Eu só liberei isso aqui. E toda a opção aqui lá embaixo aparece em inglês. Não. Que mais ou menos faz. Talvez tenha até como botar para português. O render eu deixei no Vulcan. Botei na placa de vídeo. Aí o display eu deixei assim. Não está direitinho, tá? Eu só estou mostrando aqui. Porque está funcionando... Não diria bem. Mas está normal. Isso aqui é mais para mostrar informações. Como se está rodando. Eu deixei habilitado. Isso aqui é a parte de gravar vídeo. Se eu não me engano. Então... Não sei se faz tanta diferença. Eu não mexi. Enfim. O áudio. Cartão de memória. Não precisa mexer tanto. Essas partes também não. Os folders. Ativamente interessantes. Isso aqui eu nem sabia depois. Não tem tanto interesse. Mas é interessante. O jogo que dá conflito, né? É o Heroes of Might and Magic. Ele tem que ficar na resolução só nativa. Mas aqui ele ainda está meio... Meio lento. Eu vou tentar fazer uns testes. Vou abrir aqui rapidinho, né? Já que está gravando. Aí depois vocês skipem que eu vou mostrar o do Playstation 3 também. Aí vem aqui ó. Propriedade. Vai ficar só para ele. Talvez agora não lague tanto. Porque eu deixei tudo mais parecido com a opção do Playstation 2, né? Vamos ver. Ele laga na batalha que vai para o 3D. Para quem está vendo o vídeo aí. Vamos ver. Nossa. Ficou mais lagadão. Dá para cortar apertando o X. Ficou mais pesado. Eu deixei parecido com o Playstation 2. Ficou um pouco mais pesado. Também pode ser que eu estou gravando. Sei lá. Ficou mais pesado. Enfim. Mas aí eu vou ajustando com calma depois. O emulador do Playstation 3. Emulador do Playstation 3. Você precisa ter isso aqui. Você pega no site da Sony. É o firmware. Eles até te indicam pelo emulador onde você vai pegar. Só não vou abrir o jogo porque vai ficar pesadão. Bom. Eles indicam aqui no kickstart. Aí tu vai. Aí tu vai pegar. Ele é um pouco pesado para abrir. Vou ter que botar esse negócio de update, cara. Para ficar parando de pedir. Porque eu não quero. Isso é chato. É esse simulador aqui que eu coloquei a stride. Eu não coloquei do Playstation 2. Me confunde. Vamos lá. Aqui na GPU. Configurações. O que eu coloquei? Eu já vou falar de coisa lá para funcionar do firmware. Mas vamos... Já que eu já estou aqui, né. Isso aqui acho que já vem padrão. Recomendado. Ele também é parecido com o Playstation 2. Aparece lá embaixo na descrição. Eu não mexi nisso aqui. Deixei assim. As strides eu coloquei 4. Porque é o que eu tenho, né. GPU. Placa de vídeo. Deixei assim. Coloquei a minha. O filtro eu sempre deixo no baixo. Que pesa. Mas aí tu pode ir testando, entendeu. Só estou botando aqui o que funcionou. Eu ainda não testei muito o jogo também não. Então é uma parada meio cega. Mas o Cavaleiro do Zodíaco. Que era pesado. Ficou legal. Aí número de shader para compilar por trade. Eu não sei se vai funcionar. Mas como eu só tenho 4. Coloquei 4. Aí... Enfim. Em vez de cada um tem que estudar, dar uma pesquisada. No áudio eu não mexi. Eu poderia até... Falar a verdade eu posso até desativar. Mas também não. Deixa dar um ganho. Mas nem tanto. Os controles eu coloquei. Os controles eu coloquei. Sistema eu não mexi. Essa parte aqui é de Advanced também. Eu acho que eu não mexi. Ah, interessante. Às vezes para ler aqui algumas opções vai ter que descer. Tá. Aqui eu vou blá blá blá. Estou tentando ver se vai aparecer alguma coisa de atualização para desativar. Mas não achei. Aqui. Nesse emulador eu coloquei aqui. Os computadores para usar os 4. Coloquei para aparecer a informação. Mas eu acho que eu vou tirar. Porque esse aqui ficou ruim. Aqui. E é isso. Aí beleza. Aí tu configura o emulador. Controle e blá blá blá. Aí como é que você faz para botar o firmware. Aí tu vem aqui. Instala o firmware. Vai pegar esse arquivo. Do... Aquele que eu mostrei né. Do site lá da Sony. Ou não. Enfim. Vai ter que ter esse arquivo. Pegou esse arquivo. Aí instala o firmware. Aí vai demorar um pouco. Demora mesmo. É pesado. Ele vai carregando. Como se ele estivesse instalando o mesmo firmware. No emulador. É o primeiro processo. Aí carregou isso. Ó. Eu tenho o jogo aqui. Ele vem assim ó. Aí update. Game. User de eboot. Eboot. Como eu estou fazendo. Pode ter outros modos. Vou dizer como eu estou fazendo com esses jogos que eu tenho aqui né. Eu estou abrindo eles pelo self. Aí boot. Self. Aí eu vou nessa pasta zerd. Aí só aparece esse eboot. Aí eu abro. Aí ele carrega uma data que demora também uns 10 a 20 minutos. Tipo. Instalando o jogo né. No emulador. Para quem já usou o PSP. Vai entender mais ou menos como é que funciona o aparecido processo. Ou até o próprio console né. Quando instala a primeira vez. Aí depois você vai abrir direto. Eu vou botar esse aqui. Que é mais rapidinho. Acho que vai até abrir. Vai ficar tão pesado mesmo gravando. E o que que esses emuladores novos fazem. O station 3. O switch. As vezes eles carregam no primeiro momento. É. Os gráficos do jogo. Shader. Vai deixando encaixar em arquivo temporário. E depois o jogo fica mais estabilizado. Esse jogo aqui ficou com. Um FPS muito bom. Eu vou estar gravando. E. Acredito que vai rodar bem normal. O Persona 5 já é mais pesado. Talvez tenha que mudar alguma coisa. Mas também não cheguei a jogar o jogo. No menu. As vezes tem jogo que fica mais pesado no menu. No jogo fica mais leve. As vezes ao contrário. Por aí vai. Cara esse jogo tá muito da hora. Ele não tá fácil. Tá equilibrado. Tá bom que você encontrou ele. Mas. Gostei. Enfim. É um jogo meio. Pastelão. É tipo um Gnacht Warriors. Mas. Mais fechadinho assim. Tu vai batendo. Tem um som. É muito legal. Não. Vocês vão ver né. Olha. O som eu não sei se tá lagado porque tá gravado. Mas. Eu também tava até jogando sem som. Mas. Pra mim. Não é tão importante. Não é tão importante. Não é tão importante. É. E se o som estabilizar. Eu deixo lá no comentário. Uma observação. Do vídeo. Se estabilizar sim ou não. Vou deixar lá. Uma observação. Tem que ser ela tá em noção. Vou cortar aqui. Até. Tchau, tchau.